Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadora, Público, novamente uma boa noite. Gostaria de iniciar cumprimentando, está aqui ainda o nosso amigo, sempre presente, a Mauri, pelo brilhante trabalho que faz no comando dos escoteiros, não só desse agrupamento agora, da capela, completa já seis anos com muito sucesso, mas que já vem de longa data em outros agrupamentos, em outras cidades, inclusive esteve em Louveira também fazendo um importante trabalho. O Mauri que está sempre presente, e não só nos escoteiros, mas em diversas ações, está sempre com a gente nos eventos no parque também, lá como uma pessoa que trabalha com artesanato também na cidade, enfim, sempre muito ativo. Parabéns à Mauri, ao grupo, ao trabalho que faz. E, como eu te disse um dia pessoalmente, eu quero nunca induzir ou obrigar, mas assim, estimular o meu filho, quando estiver na idade adequada, a participar do grupo dos escoteiros, porque eu acho que é muito importante para o processo educacional de uma criança, de um jovem, a questão da disciplina, da seguir hierarquia, a ordem, acho que é algo que faz muita falta em nosso país. A gente está vendo aí nas escolas a grande dificuldade que os professores têm de fazer seu trabalho, por conta das atuais gerações não entenderem mais o que é disciplina, o que é respeito, o que é seguir normas, seguir regras. E o escoteiro trabalha muito em cima disso, eu acho que acaba também contribuindo no processo educacional como um todo das nossas crianças e jovens. O vereador Macaxeira comentou aqui, nós aprovamos nessa casa, semana passada, uma moção de apelo ao senhor prefeito, para que mantivesse aquele valor, é um valor que não é alto, nós sabemos, mas é algo a mais. Então, o que nos respondeu dizendo que irá manter este valor, então fica o nosso cumprimento ao Executivo, aos vereadores, tanto aos que assinaram, como aos demais que votaram favoravelmente a essa moção. E, como muito bem disse aqui a vereadora Ana Genesine, nós temos sim que, naturalmente, apontar as falhas e erros e fazer as devidas críticas, sempre que for cabível, e também reconhecer e elogiar quando for o caso. E, nesse caso da conquista do SEBAS, que havia sido perdido, o certificado de entidade beneficente de assistência na área da saúde, por parte da Santa Casa, porque isso abre muitas portas, isso permite a Santa Casa conseguir ajuda, conseguir auxílio, enfim, é algo muito importante para essa entidade, que a gente sabe, por tudo o que passou, não apenas nos últimos anos, quando a gente chegou à situação de quase fechamento total, mas nos últimos 20 anos, pelo menos, ou até mais, mas sobretudo nos últimos 20 anos, a Santa Casa vem passando por muitas dificuldades, por crises recorrentes, um dos problemas, talvez fosse a falta de um maior profissionalismo na área da gestão, talvez em alguns momentos, algumas pessoas que tenham se aproveitado pela falta dessa organização no processo de gestão para conseguir vantagens, buscar vantagens, benefício próprio, enfim, a politização que houve da Santa Casa, inclusive internamente, colocando pessoas apaniguadas políticos, pessoas que não necessariamente tinham capacidade para cargos, e isso, eu digo, veio ocorrendo não apenas nos últimos governos, mas, pelo menos, nas últimas duas décadas, a gente sabe que esses problemas são recorrentes. E pelo que a gente vê hoje, nesse processo que vem sendo executado, após esse quase fechamento, essa situação muito triste, que acho que todos aqui sempre condenaram, independente dos motivos que pudessem ouvir, a forma como foi feita a Santa Casa, nesse período de 2013, salvo engano, quando foi feito há 12, 13, por mais que houvesse problemas internos, divergências, problemas gerenciais, organizacionais, o que se foi feito acabou tendo um custo muito alto para a cidade, para a área da saúde, para a cidade como um todo, e sempre elogiei a coragem do atual governo de fazer esse trabalho de reabertura da Santa Casa, que foi uma simples reabertura, de reestruturação a duras penas, justamente no momento da maior crise econômica desse país, comprometendo, inclusive, as contas da Prefeitura, e a gente já discutiu bastante isso, porque exigiu um investimento alto na reestruturação da Santa Casa para que ela pudesse vir a ser reaberta, e volto a dizer, num dos anos mais críticos financeiramente, porque já passou a nossa cidade, que foi justamente nesse período, 2014, 2015, então isso a gente tem que falar, tem que ressaltar, tem que elogiar, isso não só em relação ao prefeito, pela coragem e pela decisão política de fazer, mas por todos os envolvidos, as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, inclusive funcionários da Santa Casa, a provedora, a Marta Elisa, que também teve uma atitude de muita coragem, ao administrador da Santa Casa, aos funcionários que ficaram na Santa Casa, muitas vezes com salários atrasados, mas se mantiveram lá, então é um conjunto de pessoas que trabalharam para que a gente pudesse ter a recuperação da Santa Casa, que a gente sabe que tem que continuar evoluindo, não está tudo perfeito não, e nem deva deixar de ser fiscalizada, a Santa Casa é uma entidade que merece todo o nosso respeito, mas como qualquer outra, que recebe recursos públicos mesmo, que seja através de compra de serviços, mas a gente sabe que acaba recebendo, ela tem que ser acompanhada, fiscalizada até para o bem da própria entidade, para que ela continue a manter e ampliar a sua credibilidade, que é algo fundamental, para ela conseguir ajuda, como a gente está vendo aqui, a questão dos televisores, e que tem, sim, uma importância grande na qualidade de vida dos pacientes, pacientes acompanhantes, e a gente sabe que não é só isso, há muito ainda a ser conquistado, e isso depende, em certo grau, da contribuição também da iniciativa privada. Gostaria de cumprimentar também o novo secretário de segurança do município, o guarda municipal Osmir Cruz, cumprimentar o executivo pela decisão, acho que é uma pessoa capacitada para o cargo que ocupa, já ocupou em outros momentos o cargo de direção, de diretoria dentro da guarda, e sempre se mostrou uma pessoa capaz, preparada, equilibrada, ponderada, e que consiga atender a necessidade da corporação, dos guardas municipais, até por ser um que entende bem, conciliando as necessidades, de segurança pública do município, eu acho que o Osmir tem esse perfil, e quando a gente fala aqui de despolitizar a guarda, ouve algumas pessoas falando isso, não é que a guarda deva de ter a sua política própria, de defender os interesses da corporação, isso é legítimo, e isso deve ocorrer como ocorre em outras áreas, a gente sabe que, entre os professores, por exemplo, existe uma organização, existe associação, existe a OESP, e outras áreas na saúde também, em todas as áreas, isso é natural e é bom. Só não é bom para a própria corporação, para a cidade, para a segurança pública da cidade, quando dentro da corporação, eventualmente, não estou falando que isso ocorreu, estou falando que isso não deve ocorrer em nenhuma organização, é começar a fazer uso político, com interesses políticos pessoais, políticos partidários, dentro da corporação ou de qualquer outra. E quando se fala de segurança pública, isso ainda é mais delicado. Por isso que a gente vê, dentro da polícia militar, por exemplo, existe uma disciplina rígida, para coibir esse tipo de prática. Então, isso é bom que ocorre, e esperamos que o novo secretário, quando na época foi anunciado que poderia ser extinto, ou deixar de existir a Secretaria de Segurança Pública, eu disse isso ao prefeito, em reuniões que tivemos, que eu acho muito importante ter um enxugamento da máquina pública ao que for estritamente necessário. E por isso passa, eventualmente, uma redução de secretarias, de enxugamento da estrutura, mas isso tem que sempre ser feito com muita cautela, de forma que não atrapalhe serviços essenciais. E a gente sabe que segurança pública é um serviço essencial e muito delicado. Então, eu acho que a decisão de nomear... Me dá uma parte, rapidinho. Claro, vereador. Essa sua fala é tão importante que eu quero só acrescentar um negocinho aí. E é bom que se faça esse enxugamento da máquina mesmo, mas que o prefeito tenha olhos para ver quais são, efetivamente, os funcionários de confiança, que são de confiança. E é importante cortar o quanto antes, porque, senão, a administração nunca vai para frente. Sem dúvida. Os cargos de confiança existem em qualquer administração justamente para isso, para que o prefeito tenha pessoas que ele possa confiar trabalhando. E concordo com a vereadora Ana, espero que ele sempre use o critério da capacidade, preparo, competência e confiança do governo. Obrigado, uma boa noite a todos.